E aí parceiros, bom dia tudo bem com vocês? Hoje um videozinho rapidinho aqui de uma manutenção corretiva, né? A gente teve que fazer uma manutenção corretiva. Vou falar com vocês hoje um cabeça levantada dele aí, ó. Aí, bom cheio Guido. E aí? Ontem eu fiz um vazio de manhã. Logo na parte da manhã eu fiz um vazio. E quando eu cheguei aqui na empresa, né? Eu percebi que estava vazando. Tinha um vazamento de água, né? Aí eu, como era pouca coisa e eu tinha um compromisso, eu fui para casa. Mas eu falei, mais tarde eu venho, né? Para procurar o vazamento, ver direitinho onde que era, onde que não era. Aí no final da tarde eu vim. Eu vim até com a minha esposa e com a minha filha menor, né? Procurar ver onde que estava vazando, onde que... Por onde que estava vazando, né? E aí, olhei, olhei, olhei e nada, não vi nada. Não vi nenhuma mangueira furada, nem nada. E aí tinha uma bolinha nesse filtro aqui, ó. Tinha uma bolha bem aqui assim, ó. Dá para vocês verem. E aí eu descasquei a casquinha assim. Aí eu vi que estava enferrujado o filtro por fora. E aí eu funcionei o caminhão. Funcionei o caminhão e deixei ele funcionando um pouquinho para esquentar. Aí foi quando eu percebi que estava vazando pelo filtro. Entendeu? Aí agora de manhã eu fui para o Guarujá. Eu não quis trocar de madrugada. Eu estava conversando com um colega aqui. Ele falou, ó, não troca agora não. Está vazando um pouco. Dá para a gente ir. Aí na volta a gente troca, né? Porque de madrugada vai que acontece alguma coisa. E aí não tem o que fazer, né? Já estava com tudo agendado, tudo certinho. Aí nós fomos para o Guarujá e chegamos agora. Acabamos de chegar. Aí um colega aqui deu uma força. Aí nós tiramos esse filtro aqui, ó. Mas olha como é que está o filtro, ó. Esse filtro tem cinco meses. Vai fazer cinco meses ainda. E eu troquei. Normalmente quando eu faço a manutenção preventiva, eu troco o filtro de água. Que é esse filtro aqui, né? O Motocumis ele tem o filtro de água, né? Aí eu troco esse filtro. Troco esse filtro aqui também, ó. Que esse filtro aqui é o filtro de... Vai dar para vocês verem aqui. Sujou com a água, né? É o filtro lubrificante do óleo de motor. Esse outro filtro aqui é o filtro racol. Né? Aí do outro lado de lá tem o filtro de combustível mesmo. Um filtro pequeno de combustível. Acho que não vai dar para ver não que... Ele fica bem escondidinho ali. Ele fica bem no fundo ali escondidinho ali. Tá vendo lá? Aí troco aquele filtro também. E... E esse filtro aqui que é o filtro de ar. Esse grande aqui, né? São dois. Tem um filtro menorzinho dentro do outro. Aí... O grande eu troco também toda a manutenção preventiva. O pequenininho interno eu troco somente a... A cada duas trocas, né? E agora faz seis meses, galera. E... Tá aí, ó. O filtro. Né? Eu acho que vai muito da marca, né? Essa marca aqui, ó. Não vou falar nada de marca não, né? Mas... Nunca tinha me acontecido isso não. Aí pode até falar assim... Ah, não. Mas tem... Tem muito ferrugem no sistema. Olha, pessoal. Eu fiz um motor desse caminhão. E desde então... Sempre coloco aditivo, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo a água verdinha aqui, ó? Sempre coloco aditivo. Sempre, sempre. Nunca deixo esse caminhão sem aditivo no sistema, né? Mas, enfim, né? Graças a Deus trocamos o filtro aí. Tudo ok. Mais um videozinho aí de manutenção para vocês aí, tá? Só lembrando que quem ajudou aqui a trocar... Foi o... O nosso colega aí, Fabiano. Né? Tava ele, o pai dele. A esposa dele, a Angela. A Angela vocês conhecem. Aqui do canal, né? Já fiz vídeo com eles aqui. E aí, eles deram essa força aí, né? É um ajudando o outro aí. Tá bom? Então, um abraço para todos aí. Tenham todos um bom dia. E graças a Deus aí, né? Mais uma viagem concluída lá para o Guarujá. Acabei de chegar. Agora está quente. A água estava quente. Mas, graças a Deus, tudo ok aí. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.